O deserto fortalece. Deus não examina você procurando medalhas, certificados ou diplomas, mas sim cicatrizes. As marcas do deserto, os sinais de uma vida que peregrinou sob a confiança do Senhor. O deserto machuca, mas fortalece, queima pele, mas tempera o caráter. No deserto não há supermercados, nem dispensa, mas há a graça de Deus suprindo as necessidades de cada dia. Sempre que Deus pretender usar alguém, Ele o conduz ao deserto para exercitá-lo nos limites da dependência. Diante das batalhas da vida, o Senhor está conosco. Ele não deixará que nada atrapalhe a nossa trajetória de alcançarmos a vitória. Ainda que o inferno se levante e tudo pareça difícil, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece.